Fala galera, aqui é o Moço Mike, começando o nosso vídeo junto com o Peck aqui no Rap Wheels, tá bom moço? Tô bom moço, hoje eu vou aparecer, eu vou voltar porque você gravou o último Rap Wheels com o Batista Com o Batista, né meu amigo E porque eu tava o Dodói O cara tava o Dodói que é um rato Que um rato? Um rato é doente, mas enfim Voltamos aos Rap Wheels, galera, lembrem que você pode clicar na descrição do vídeo e ver mais episódios de Rap Wheels Caso você goste dessa série e queira ver mais episódios nessa sua tarde moço Mas vamos lá então para os mapas mais... Mais legais do planeta Os mapas mais legais do planeta Terra dessa semana Nossa, isso aqui é difícil assim? Vamos ver, downhill O trem tá chegando aqui, ó, vambora negócio Vambora Uhul O que aconteceu? Sem os braços mesmo, sem o trem mesmo Vamos lá, galera Tá maluco? Nossa Que sangão, hein, que sangão, hein Ganhei, hein Nossa, ficou só um pedaço do meu trono Ganhou Caraca, eu vou de novo agora, segurando esse negócio Nossa, deu carpada, hein Que cagada Que cagada Que cagada Que cagada Que cagada Cara sabe, até de porta o negócio Dessa diferença é demais Vamos lá, galera, vamos lá, vamos lá Que cagada, que cagada, cagada Nossa Que mentira Galera, não quero mais Nossa, não acredito nisso Que mentira Vamos de novo, vamos de novo Vou dar um mais pra um good jump agora Quero ver se consegue, Mark, eu acho que você não é capaz Ganhei, galera, ganhei O cara é bom Não faz nenhum sentido, não faz nenhum sentido Juro, não faz um sentido Caraca, é possível isso? Acho que é possível Meu Deus, que é mais legal, hein Justin Bieber Deixa o Justin Bieber, tem como derrubar, não? Tem como não Nossa, bateu o tronco ali Nossa, bateu o tronco ali O velho de 80 anos, Piro Pai ali, ó Vamos lá, Piro Pai Será que você consegue chegar no Piro Pai? Vou passar no Piro Pai Será que você é o Piro Pai? Nossa, entrava ele em Piro Pai Agora, vamos lá Olha o Chuck Norris O Chuck Norris O Chuck Norris O que você quer fazer? Ruras 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 O mestre dos rapios é ali, galera Se eu passar aqui, eu consigo ser o mestre dos rapios Não é capaz, não é capaz, não é capaz Vamos lá Mestre dos rapios Que gunia, que gunia Agonia Isso aqui é difícil Vai, Mike, vai, Mike Tô confiante em você, hein Tô confiante em você Tem que ver o que o negócio se entortou ali Nossa Eu só não meço os rapios, galera Peraí Não, você tem que passar pelo último desafio Olha o seu outro eu aí, ó Olha o seu outro eu Olha o seu outro eu Quero ver se passar antes disso aí Você tem que agora passar pelo último desafio O último desafio do Piro Pai Que impossível é essa Mas você não é capaz, você não é capaz Não é capaz Nossa Consegui, hein Consegui, galera Galera, eu vou ter que bater palma Porque foi lindo, hein Eu domei o Pogo de Amp Muito obrigado a todos Viva Eu gosto de Warp Swing, hein, galera Olha Não é pró é nada Esse Warp Swing tá muito grosso Olha o tamanhozão desse daí Você corta Aí, ó Caraca Você corta Tem que ser grande, viu Esse Warp Swing é bom, galera Esse Warp Swing é bom O que você tá fazendo aí, pendurada Sai daqui, trem Que graça Vou fazer um negócio aqui Que nem eu sei Pera aí Galera, tô animadão nesse episódio Tô ficando estressado Que é só o Pico de Warp Swing Nossa, isso aqui é pro mesmo Isso aqui é eu mesmo Pera aí Nossa Isso aqui eu tinha que fazer uma conta Depois que eu fui sacar Quero ver como você vai bem Nesses mapas aí Olha, olha, olha Olha o Tommy morto ali no canto Olha o Tommy morto Você matou o Tommy, hein O Tommy tá vivo ainda E agora? Pera aí, eu não tava esperando esse aqui não Eu tenho que esperar, né Primeira sombra não Normal O que você tem que esperar O que você tem que esperar? O que você tem que esperar? A vida espera você? A vida fala... Opa, calma aí Eu vou contar o que vai acontecer Desse... Tome! Tommy! Tommy! Tive um plano agora Vou testar a velocidade Daquele lugar com o Tommy Daí eu vou Por que você tem que testar o Tommy nas coisas? Tommy! Que que é isso? Foi muito rápido A bicicleta foi pelo menos, hein Vou de novo Até consegui seguir Esse mapa me cativou, hein Me cativou Igual uma bela donzela O que? Eu dou um serviço Tommy me espera, menino Ah não, peraí Esse mapa aqui Galera, o Mike não consegue Galera, o Mike não é capaz Você vai desistir? Você vai desistir? Você vai desistir? Esse mapa aqui Esse mapa aqui me cativou, hein Prendi agora Prendi que tinha prendido Você matou o Tommy aqui Consegui, galera O Tommy que tava me empurrando ali A bicicleta ali, ó Consegui agora Era o Tommy que eu sei Era o Tommy, era o Tommy Eu quero ir no mais difícil agora Não é capaz, galera Ainda bem que ele não é capaz Que que ele não é capaz aqui, moço? Que que ele não é capaz ali? Rapaz Isso aqui eu consegui, hein Bata aí de frente Bata aí de frente, meu irmão O Pugodinho Não, peraí Galera, ó Eu vou apontar aqui na tela E você vai jogar Volta Sobe Desça Esse totó Desce Escape Escape the box Tá vendo ali, ó Escape the box Embaixo de Embaixo das Deem um Pugodinho sem as pernas Tá ali embaixo Escape the box Eu quero que você saia da caixa Olha, galera Você anda Como você sai da caixa? Mike Você acabou de matar Ah, entendi Quer ver se tem que acertar agora, hein Vamos lá Vai quebrar o vidro Eu vou sair, ó Aqui, eu tô lá na bunda ali Pelo menos escapei da caixa Olha que brincalhão que você é, hein Ih, rapaz Sai daqui Você decora um patins Um roller De espadas Morri Tô preso Soco Nossa O que é que aconteceu? Coi Nossa O que? Nem eu entendi Nem eu entendi Ninguém entendeu, galera Quem entendeu aí Quem entendeu Esquece Eu entendi Caraca Essa aqui foi tenso Tô vendo os comentários, galera Eu não entendi Eu entendi Tô vendo o povo comentando aí Não, ninguém entendeu não Pugodinho, mas surpresa Esse aqui eu quero aí Você gosta de surpresa? Eu gosto de surpresa Galera, o Mike Que é o pior pogo jump do mundo Tá se tornando um mestre, hein Tomem, hein Nossa, por que tem um nível Pelo Pai? Pelo Pai é muito bom nesse jogo? Eu não sei Na verdade, o Pelo Pai Ele não é bom Mas a galera gosta dos vídeos dele De pedir happy wheels, né Foi o que fez o canal dele ficar famoso Toma bem, então No começo Aqui, ó Pelo Pai Aqui pro C aqui, ó Nossa Tem que mentir Nem ele sabe o que ele fez Aqui que tá uma surpresa Olha a surpresa Essas bolas de futebol Cara, que surpresa, hein Tô emocionado Nossa, esse é difícil de acertar Galera, máquina capaz Peguei a mano Pogo jump Viu? Nossa, galera, surpresa Uns bolas de futebol Caraca, hein Que surpresa Fácil, pogo jump Acho que eu devia fazer Uma coletânea Pogo jump Ninguém fez de braço, não Peraí, galera Tem uma surpresa aqui, hein Seu as pernas? Nossa, hein Cagada Esse aqui, hein Que mentira Do caramba Que mentira Isso é mentira Isso é mentira Olha, tem uma contagem Olha Olha Tô com medo Tô com medo também Olha Nossa, que susto, hein Foi na perubina Espera Eu espero mesmo Espera Você vai esperar, Mike? Espera, filho Só ative aquele sistema ali Boa Tchum Abaixo Abaixo Nossa, que mentira Não quebrou nenhuma parte do corpo Ih, ficou Ficou preso aí, Mike Ficou preso aí Pega o capacete Importante segurança, hein Vou tentar pegar o capacete ainda Nem se é que consigo Ah, foi bem fácil Foi, mas foi Graças por jogar Volta 5 estrelas Volta 5 estrelas Cuidate muito Pogodjump é esse game Pra acabar, cara Pra acabar Você vai esquecer Você é o deus do Pogodjump agora Só porque você passou dois mapas de Pogodjump Você tá achando que você é o deus Tá achando Não sei se você não acha que eu não sou, não No Pogodjump, não Vamos ver, então Pogodjump sempre foi sua fraqueza, Mike Não pode se tornar agora Seu ponto forte Então, Pek Pega sua fraqueza e se torna um ponto forte Essa é o meu dilema Você não é capaz Você não é capaz Então eu não vou me estressar Deixa eu ver aqui Viu, ó Tira na minha cadência Lindo Eu tiro Ah, porque tá no Kekukkan, hein Ah, 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 ah Que que você fez Eu tô pensando até agora aqui Olha isso Que mentira, galera Aí ele não consegue Nossa, dá uma agonia essa parte Não dá uma agonia assim? Dá uma agonia mesmo, hein Como é que tá? Essa parte aqui foi dominada já Dominada já, galera Dominada, ó Pogodjump dominada, hein Uuuuuh Moço Eu acho que vai ficando por aqui Essa aventura no Pogodjump É isso, galera Não sei o que dizer, não sei Todos os episódios de Rapius Eu não sei o que dizer, galera Mas é isso É mesmo Tem episódios de Rapius Eu não sei o que dizer Não, tem, galera Você não sabe o que dizer Não sei o que dizer Escreve os contatos Não sei o que dizer Escreve, galera Mas aquela parte lá Eu não sei o que dizer também, não Se você sabe o que dizer, galera Comenta aquela parte lá Que nem eu nem o pé que entendeu Mas é isso O vídeo ficando por aqui Acesse a playlist Os vídeos de Rapius São bem engraçados Recomendo que você veja E é isso Até mais E até o próximo vídeo, galera E tchau Tchau Tchau